Música Alacrissa arrow no olho o brinca O orthopi, no ol jobs O hollow , dominando no rosso Ojea , Ojea , Ojea , Ojea , Ojea , Ojea , open mediados Bambanto e ,orema tongue rare Bambanto e ordem automagem Come and see, waitin' I saw, hope for the goro, abracadabra Come and see, waitin' I saw, give you for the goro, abracadabra I wanna belong, shall we sing more Babago, emino fewarindio Babago, animo venu budati Bonchaloo Ferrarion Na eusasque The possibility can never be possible I go, 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 I go Babago, babago, abracadabra Etajeka terwiye, ponan sasa O to, minyampi yu to O toiro, me o fim a ebe Puro puro, chaghe uro Vem e tukoshi, chemi, rumashi uro Ani, puro puro, chaghe uro Chemi, monshado uro Puro, eno oto, me chete É que o povo é o povo é, é que o povo é, é que o povo é, é que o povo é. Se inscreva no canal e ative o ativar as notificações as notificações. Pulseira, Pulseira! Quem está aqui? Pulseira! Quem está aqui? Quem está aqui? Alanna? Alanna! A gente faria em mim, vamos tirar uma cota, se voa a te ensinar, vem aqui mais tem que trazer a drag. Então ela tem que fazer o trabalho. Muito obrigado pelo amor Você não quer perder salão A mimري maisANTE se faça parte quando pode fazer oもしo Você pode me dar o fogo Eu factory em trash e me pode me fazer dinheiro Napc outside Algo Certo Melinda Foi assunto Cerem que Pena Aô, sua mãe vai vir. A palavra é embora você não vai vir. Você não vai vir. Se você não vai vir porque tem muita coisa. Você não vai vir. Eu tento ir para o outro. Você vai vir. É que você vai vir. Você vai vir. Sa boda! Está bom. Você vai vir. Você vai vir. A Bota.. Você vai vir. Você vai vir aqui. Uma pessoa vai vir. Não se trata. Não se trata. Contra-lhe essa coisa. As vezes a gente não se trata. Me faça nascida! Me faça! Me faça. Me faça. Eu faço isso. Não faça. Me faça. Eu faço isso. Eu escrevo como ela. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 Eu vou pagar mais de断ade em casa. Eu vou pagar mais de conta com a gente. Então, você está pensando em casa. Você está entendendo. Você está pensando em casa. Você está em casa. Não, não, não. Você está em casa. Você está dizendo que não é isso. Você está em casa. Eu estou aqui em casa. É tudo isso acondendo. Mas não canta, você pode falar sobre isso! Por que você então ninguém envia o prescindê? Teve que se sente de se sentir que você não quer dizer isso agora! Para que você não nos buscasse, não quero dizer que nós somos fães de mim! Eu não sei o que você não quiser, não quer dizer que você não quer dizer nada! Você não quer dizer que você não quer dizer?! Parece que é a uma lésitice que ela atrasou! É mundo absurda! Desde que o povo que conhece, des giro, de orificação que estamos neufels. É um barril bom. Vamos! Isso é um barril bom! A gente se sabe que o Rio vai ter um barril bom. O senhor ele vai ter o meu filho? Viver, não tem que serão viva. Você pode fazer isso de ser um pedaço, mas você pode fazer isso de ser né? Você vai te ver... Por que você quer dizer? Que isso é? Você pode fazer isso? Você vai fazer isso de ser um pedaço e ela? Você tem que fazer isso de ser um pedaço? uni a meio que não faz soja o que não faz soja que o que o que tem e agora só já o nem tomou rica na 게 뭐 que me diz o que o que soja da boa a bode o oufami l pêlve soja e one e olha soja 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 olha só que a gente carvalho trotie que o bati será fui tomant organizations o que eu vou te manter o bombo nico so falou hora de soja assim o tomou O que você acha que a gente faz isso? O que você acha que o senhor faz isso? Que senhor foi o meu filho? Eu tinha que ter uma garrafa de dinheiro para te nós. Ah! Você está falando que você quer dizer que você não quer dizer. Você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer. Apenas você! Você não vai se sentir, mas eu não say não. Essa é a sua vida. Essa é a sua vida. Um dia, tem que fazer um exemplo com a sua vida. Quando a sua vida, ela nascer a sua vida. Não, nem morri. Viu? Você quer falar pra vida? Não se sentir a sua vida, mas não se sentir. A sua vida é ser uma vida. É muito bom! Os mais de Deus os teus voar de teus, os amigos sei mais que a vida feliz, vim aqui do outro lado. Você não vai ficar falando de ninguém do outro lado? É isso aí. Não vai ficar bem mais brilho. Mas parece que ele não vai, A BAM! Porque esta uma espelha a mãe. E a mãe, a mãe que quer que ela venha. Mas ela não vai funcionar, o는지 a mãe que elaει. Só para quem quer fazer? Nós tudo mais não temos. Quem diz depois da sua noite? Não, isso não é meu pai, né? Mas me diz que não. É meu filho. Eu tenho a ser a ninguém. Novembro-brando-n individual. Isso é meu filho. Um brevinho vehicle de sua mãe. Quero dizer que você diz que não é negocio. Eu tenho. Você viu. Senhor... O macho tia ou a Koudi Vichê, e a ou a mamã nyan. O ni o folo, folo, yen. Iro é, ni mo fê o. Eee! O ri e kwe, ma a la gogoué. O kato magbe babayi, bo gini, bo gini, bo gini, baiini. Toi kota o mamadougou a tawon, yawon, tambari ba, yawon a ja. O mamã nyan ni la dougogon, teee! Eee! Eee! Mi lo lo an xolafu. O shi okomi. Mamale ti eee. Eee! Awa gato lo fek paro. Mamakba be o toni ti pinye ti da wano chenimo ti engen wano te pu gade si fa. Shogba! Wala mi! Adafu en o komi. Hehehehe! Aye wati da wati do lo wo! Eee! Ok! Eee! Kou lan la waa! Toma ti de! Koupe mi! Adafu en waa xolire! Awa madougou yin mamakba! Ntoma vojou mori! E mi papa mi ni kwe ma chaf pala dougou mbi mo! Eh ooまあo! E ele é Rio Grande e pelo Itá e nós seres da One Group. Ele é uma mulher mesdite. Ela é uma das práticas maiores da cidade. Ele é uma mulher que ela tem mais quem faz isso. Ela é uma espelha. Ela é uma espelha. Ela é uma espelha. mas isso é muito pequeno. Ainda que pessoas já falei assim? Ah, é meu amigo. Ele disse que a minha filha é senadora da minha filha não é bonita para mim. E a eu aqui. A gente tem que num negócio. Como você está aqui? O meu senhor, o senhor. O senhor, meu senhor, a filha amadinha eensemble, a filha amadinha, a filha amadinha. Eu vou ver, porque eu não aprendi a fazer isso Eu não entendi, porque eu não vou ver Na verdade, o que eu já perdi, que é interessante Mas, quase que cada semana, o homem vai ter três dias em EUK Como de novo? Certo, como cada semana Mas agora eu não quero ver, então eu não quero ver Por isso, eu quero ver E toda a semana, o homem vai se atingir E agora eu sou presidente, ministro E eu só quero mudar a marcha Obrigado, meu Deus, meu Deus Ela vai me colocar no arroz. Bem, o meu filho... Eu sou do meu pai. Estou com essa boda. A minha fila, ela vai me dar o meu pai. Como você já fez uma fã, ela me faz uma dica. Ela não vai me falar assim. Ou para que eu não vou dizer, Como você vai dizer, meu pai não é o cara. Mára é a tira. solos Elas mulheres Elas mulheres Ainda não iria para lá Se você quis dizer, você não queria ir para lá Porque aqui você não queria ir para lá Ou porque não estáramos Eles queriam alugáneos Eles queriam comer dinas Você sabe que eu estou aqui, certo? Na verdade, eu vou pagar todos os dias em São Luís, então eu vou pagar o vice-presidente, mas eu só quero algo diferente, sabe? Não, 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 eu preciso aprender. Eu não sei que você não fazia isso! Então eu vou pagar o que você está falando aqui, mas eu tenho que fazer isso. Eu vou pagar o que você está fazendo isso aí, eu vou pagar o que você está fazendo aí. Mas eu vou pagar esse dinheiro, porque você vai pagar o que você está fazendo aí! Então eu vou pagar as mesmas, na verdade, eu vou pagar o que você tem que pagar. Fufufu! Eu vou pagar isso, vou pagar as mesmas. Quero que eu quero ver onde você está Eu gostei Vamos começar com a pequena né, você gosta de ver se eu vou ver ou eu vou ver e que isso é bonito Ok, vamos CMBA Ejecte 5% É que você está... Ela é minha amiga Ah, você está me brincando Não, ela é minha amiga Ela é minha amiga Entendeu? Ela é minha amiga Do seu coração! Como você é esse? Que eu? Você parece que você sou eu filho. Mas eu acho que não é meu filho. Não, eu antes vou fazer isso. Eu não sei falar que no chão, não sei que não é meu filho. Você é o que eu estou a falar, mas não vou tentar fazer isso. Eu estou tentando um dia. Não vou fazer isso para você. Mais o que eu já falei é o que eu não sei se ele! Eu posso estar aí em desculpados? É def.. Não, não! Não, 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 não. É fácil, não. Ei, my bestie. Enjoy, me. Awa, bestie. Ah, boa. Awa, jo. Awa, jo. Awa, jo. Não vou change. Awa, jo. Awa, jo. Awa, jo. Ela me busca por causa de mim? Não! Ela me busca! Eu não sei. Eu não sei. Eu estou com medo. Ah. É ok. Quanto tempo? Um... Um... Ah! 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 Tem aqui. Tem aqui. Não se pode dar mais blanca aqui. Ah! Ah! É o meu filho. Então... É as imaginas que tem aqui. Ah... Ah! 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 Mas a gente que tem aqui. Ah! 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 Essa é a coisa aqui. Não, 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 não! Viu a casa mãe mesmo? Pronto, no, não, não. Onde é o resturneр? O Resturnero. Ok, ok, vamos lá. Vamos lá. Colocar no papo. O que é isso? É muito bem, compara. Você não sabe o que está aqui na coloca. Você fala que é seu armado? Eu não likes贅 for stuff. e na minha vez Rui entra em casa eu estou falando de três reivindos como é meu irmão? Diego, vai em rua? é que você beijo só basta comer comigo não está em casa parece que tem passengers não são os 말씀�ingos А você podeして porque você disse que era Rivers você diz uma maneira eu não sei! eu não estou fazendo essa 47 Háhala que me Illustri, para que você tenha algo que seja tudo bem, mais não me faz... Como eu? AAAAA! AAAAAA! Quando você vai aqui... Agora você vai iniciar, vem lá... Você vai amar o meu 있어요? Vamos para... Mirar o meu, você vai, vai precio de risco 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 de risco. Ele vai chandelar a um chandelão? Aaaa, eu chandelar o... Segundo você vai a pedaço! Há uma designs anad sortos que se colocam na cidade mas em nossos países Há uma das suasinating suas próprias fatas Uma das派ias L recipes ficam Welles ener o material se inscrever E aí Você já me mandou? E aí como eu aviso? Eu não posso te mandar um privado. Não, vocês são meus amigos. Abre-se. Você disse meus amigos? Sim, sim. Obrigada. Você é muito bom. Então, você é meu mensagem? Sim, abre-se. Abre-se. Você consegue? Você está aqui. Você está aqui. Você está aqui. O que é você está? Você está aqui. Você ajuda-me. Você tem que ter 90 milions de reais com relação. Isso é só 1.7 milions. 70 milions de reais. 1.7 milions de reais com 1.7 milions. Apenas mais fácil. 20 milions de reais com meu tempo. Isso é apenas para meu emprego. Você está me comando por mim. Você está me escutando. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.